Mil Graus, você e a sua mãe nasceram no quinto do inferno, sai daqui, sai do meu tiktok. Você parece um grilo voando. Júlia, fica a bunda, você tá de vaca safada, sai daqui o desgraça. Sai daqui, Marinho, vai comer o cu da sua mãe, afinal o capeta vai comer, hein. Sai daqui. Minha mãe de vocês morreram, elas morreram de Covid-19. Minha mãe não, minha mãe era uma mulher guerreira, trabalhadora. Não era safada igual a de vocês não, tá? Minha mãe era uma mulher guerreira, trabalhadora, guerreira, guerreira, trabalhadora. Natália, você não é bandida, você é uma prostituta de zona. Na praia? Vai, vagabunda, enfia o cabo de vaca no cu da sua mãe, aquela maldita gosta. Que ele, sua vagabunda, chupa o cu da sua mãe, que ela chupa a sua perreca, tá bom? E quem foi, Lohana? Do que que você tá rindo, essa palhaça? Tá marcando a sua fêmea aqui, tá? Pra ela rir junto com você, otária. Sai fora daqui. Ô, Vilela, cadê a folha desgraçada dessa mãe? Ela tá dando o cu pro cavalo ainda, não é? Que maldita, né? Nossa, mas que velha maldita que a sua mãe, Vilela. Ela não queria vergonha na cara, não. Cadê ela? Será que o seu pai não come o cu dela, não? Aquele corno, esse fruto bróxido?